É, é acreditar, é inacreditável, entendeu? Vamos agarrar, só isso. Não vou falar de São Paulo, não é? Gostaram que eu vou nessa semana de edição muito velho? É isso, a história que eu vou contar. Mas eu queria conversar com vocês um pouquinho. Sobre história. Quando começa a história da gente? Quando a gente nasce? Antes de nascer, Antes de ser um bebê que eu fui... Um inferno. Aí? Antes de ser um bebê que eu fui apenas um óculos. Fala abaixo que as crianças não escutavam. Eu fui apenas um espermatozoide. Campeão. Não era um barco, é, campeão. Que pra chegar aqui teve que ganhar a corrida, não foi? De todos os outros. Não é assim? Então lá, já estava presente esse negro bonito de um bebê determinado. Lá atrás. Então na história a gente tem... Ah, tá lindo. Vou contar pra vocês também um dia da minha comunidade. Porque a gente releia a pré-história da nossa família. Vou contar a nossa família de história. Entendido? Se eu quiser, vou contar a pré-história. Eu fui padre aqui, de 93 ou 99. Quando eu cheguei aqui, tinha uma comunidade chamada Nossa Senhora da Luta. Tava muito cedo, né, Renato? As minhas são lá no barracão. E o pessoal queria ter que ter que construir isso em igreja. Ele já tinha uma obra com a estrutura da verdade. Já tinha comprado as teias. Já começaram a ficar no gato. Eu devia que vocês terem uma lima para dar o projeto. E, com toda a caridade, eu sei que tem gente que já está gravado. Tem que lhe dar uma discussão. Mas eu tenho isso comigo desde sempre. As coisas só acontecem na hora que vai acontecendo. Se elas não acontecem, é porque Deus criou outro plano. E a gente tinha um guerreiro ali. Foi velho, Renato, que você não lembra o nome da pessoa aqui do novo. Foi velho com o senhor Edson. Alguém tinha um barro que ele teve. E o irmão estava na comunidade. Não tem dinheiro, ele não tinha o mesmo. Mas o senhor ainda dizia, a partilha é uma partilha na São Vicente, né? A partilha é São Vicente. Ele passou a segunda resídua pelo lado da pista. Santa Rita. Que não cabia o povo. Santa Rita era... Ela foi no cadáver. Hoje ela... O que você entende do que ela era? Era isso? Era virtinha? A partilha é construída por fora do mundo depois da capeta. Mas nesse meio tempo... O prefeito me procurou um dia... Ele queria ampliar a escola. E o que que impedia ele de ampliar a escola? A nossa comunidade. Ela era a nossa. O senhor troca. Eu falei, troca. Vou escolher. Aí quando a gente veio na abertura, nós fomos escolher um governo. E eu falei, quero esse. Mas um pop-up é a área de utilidade pública. Descubri a minha... Não é dependente. Mas um área de utilidade pública pode trocar com a outra utilidade pública. Não é? Se lá o nosso terreno vai se tornar um espaço para ampliar a escola... Ele se torna a utilidade pública. Não é? Fizemos projeto. Nós fomos avaliar o terreno. O nosso família mais. E agora? Jesus veio a dar uma prova. Demorquei pelo maestro. Ele me demorquei. 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 Você até recebeu uma prova. Uma prova. Não. Ele me demorquei. Falei para o bispo. Você mesmo. Fale lá. Fiz uma cartinha. Parou a carreira de ofensão. Esse dinheiro. Acho que eram 12 mil, né? E das trocais. Então. 818 metros. Por 2.960. O que que tem a ver isso? Tempos depois. O barulho, né? Tempos depois. Já que a realidade começou a lote aqui. Elite ID. O e-mail ali? Comаться com g crack. Alept, ele cai na época. É um senhorém não chegou. Ele é uma pessoa que tinha visão das coisas. Me ajudava bastante. Ela queria me preocupar. Vai começar aERT o lahm. Ah. Se der morre de som, ele vai ter rencor. Cometa ela. Vai pra um compromisso aqui. Porque no futuro quer nos acompanhar! Não vai dar um dia. Aíوا só não vai comprar. Aí já viam. Nós compramos outro. Por exemplo, quem se não acredita nisso? Isso em 1997, quando começou o antialismo. E também tem o tempo. Homem do Mar. Homem do Mar conversou o Edson. Quando o Edson foi preparado aqui, bem depois, né? Começou a comunidade que vocês já ouviram essa história de casa em casa, com os queijos, as minhas, e assim... E nesse tempo do Edson, aí já tinha mudado em prefeito. Já era o... Ele trocou lá em Flamengo. Aí já era o Marcelo, né? Fizeram na porta lá, né? Comeu um pedaço dele na igreja. Não foi isso? O Edson trocou. Com esse elemento de trás, né? E de pôr o Edson do Celso, trocou, mas tá querendo lá. E agora na época do Ivan, uma conversa melhor, cristiana, né? Chegamos, doutor, você não nos ajudou? Só para prefeito, né? De repente, consegue trocar. Eu sempre disse, eu não me sentia confortável em construir. Primeiro que ali não tinha espaço na sala de reverência. Era só em breve, pois é possível. Não achei que estava. Era isso? Era 1.500 metros, mas íamos aproveitar só 790. 790. 790 eram ricos e picos. Falei, mas vamos gastar dinheiro ali, não pundar quando termina a obra. Aí Cristiano nos ajudou, a gente, quando que era possível, nós conversamos no prefeito e trocamos peixe. Em 1.500, nós conseguimos 600, que era nos recolhidos a nossa pessoa na sala de 750, da gente fazer a festa. Então, está entendendo que São José que ele engrilou pra caramba, né? A imagem de São José, se levantou mais da Caio Bebeira que eu fui do Egito. Mas acho que ela se levanta da comunidade. Está entendendo de novo que foi para ele chegar aqui? Então, nós não chegamos aqui passando isso. Chegou aqui, plantou, é aqui que eu vou ficar, que eu vou construir. Olha, não vem aqui não, gente. Um terreno da nossa cidadora, mas não vai ter isso aqui. As comunidades, né? Unida uma com a outra, né? Era uma armada só. Então, um pedaço da nossa cidadora, nos colocou um terreno aqui, e nos colocou pra lá, pois voltamos pra cá. O que a gente vai dizer para vocês? A gente não pode ter pressa. Eu sei que quando está na missão a nossa cidadora aí, o pessoal está em pressa, tem pressa. E eu tive uma comunidade que era em 1818 metros, que ele já terminia, e que faz um tempo, e ficou com os dois em 1960. Porque o tempo de Deus é outro. Mas isso vai acontecer ainda, porque estamos no nosso tempo. O tempo de Deus é outro. Lá em um curso, eu vou dizer, a comunidade tinha um terreno, uma da agricultura, um agulho, construiu um terreno, mas não fez compreensão. O prefeito foi lá em outra escola. Era sempre emocional. Mas tinha uma plaga na escola, professora Maria Rodrigues. eu vi um advogado da agricultura, naquela época, o padre. Se eu não for o projeto, ele não é, mas não tinha um tudo, mas ele perdi bem, a paróquia, mas isso não perdeu a escola. Então, alguma coisa seria muito perfeito, e bom ter que estar em escola. Isso é um problema. E eu falo lá, com a agricultura, com a escola, com a escola da agricultura, com a escola da agricultura. Com a escola da agricultura, Na atualização do pé, no pré, que eu comecei a crescer, e vai começar ao dozeiro Então, o dia hoje é da cidade de Sebastião, né? Eles só falaram pátria, acho que era Deus, né? Incrível, porque não, mas não dá pra fazer palavra Era muito pequeno, mas acho que Deus... Acho não, tenho certeza, né? Deus sempre tem que ir falando Então, eu disse aqui, não aconteceu milagre porque eles não tinham fé Se você quer um milagre, tenha fé Mas acima de tudo, ele é paciência pra confiar no tempo de Deus Deus faz sempre a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa Às vezes está indo errado, e nós estamos fazendo do nosso jeito, no nosso tempo No tempo de Deus, ele sempre vai dizer Não é que está demorando, não é que está demorando Alguém do Cristo vai dizer assim Não é que Deus está demorando, ele está caprichando Porque quando Deus terminou a geração aqui Ele olhou tudo que ele tinha feito, ele viu que tudo era o quê? Era o quê? Muito bom Muito bom Muito bom Ele viu que tudo era muito bom Então, Deus não faz as coisas, as peças Porque ele gosta de fazer tudo muito bom Então, pense isso no seu dia a dia E no seu jeito E no seu jeito Assim vai ser para o nosso amigo No silêncio Que é tímido Mas não deixe de cumprir as condições Se Adão foi confiado Que cuidava da criação Aí você foi confiado A criação Do filho de Deus, né? A criação O ser cuidado Do filho de Deus Então, eu poderia dizer aqui Aquilo que a gente rezou No sábado santo A criação As maravilhas da criação Pedem muito Para aquilo que é a ressurreição A salvação Lembra disso? Então, primeiro o Deus Cuidar da criação Eu acho que pede muito Cuidar do filho de Deus E aquele filmozinho Que eu já contei para vocês É antigo esse livro O psicólogo Ele Ele Não liberou a pessoa Para ter um relacionamento Com a outra pessoa Ele disse Você vai cuidar Essa planta por um ano Deu para ir com o vaso Ele voltou depois de um ano Com o vaso ainda Perdido no micro Agora você teve um ano Você pode cuidar De um animal de extinção Pode ser um cachorro Um gado Um piquinho Depois de um ano O seu animal está arrumadinho Agora você está com alta Você pode namorar Agora você tem condições De cuidar de uma pessoa Estou contando nessa cena do filme A gente devia ter bem claro a gente Cuidado da criação É bem menos Do que cuidar de um ser humano Lembrando que esse ser Era só o humano É o humano e o indivíduo O filho de Deus E esse cuidado com o Cristo Hoje É confiado a nós É confiado a nós É confiado a nós O que é confiado a nós Deus não disse É para você dizer É É Amém Então Cuidado a nós É confiado a nós É confiado a nós É confiado a nós A missão do cuidado É José É a dama pra pouco José Ela continua A igreja O seguidor do seu filho E é a palavra Parabéns Espíry Enfim Teresa É Só É Inse �� Senhor Jor Lore Ele foi conseguido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, agradeceu sobre bons filados, foi desligado, morto e securado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vida jurados e dos mortos, bem do Espírito Santo, na Santa Igreja da Glória, na comunhão dos santos, na redução dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.